E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Luiz é diretor técnico da Nutroeste, uma das maiores empresas da região centro-oeste na área de nutrição animal. E nós vamos falar de um detalhe importantíssimo, mas muito importante mesmo. Nós estamos entrando agora na época da seca. E é a época onde a maioria dos bezerros são desmamados. E o que a gente faz com esses bezerros a partir de agora? Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui para discutir um tema muito interessante. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Monteiro, nós estamos entrando na época crítica do ano. E a gente já vem falando isso há mais de 25 anos. Sem dúvida. Então lá vai a clássica pergunta. O que a gente tem que fazer? Como a gente deve fazer para esse bezerro não perder peso e ter um desenvolvimento, vamos dizer assim, nos próximos, até entrar a época da seca, a época das águas, ter um desenvolvimento bom? É. O período crítico é de maio a outubro. Então são seis meses de seca. O que que acontece? Esse bezerro normalmente é desmamado aí por volta de 180 quilos de peso vivo. Certo. Agora, vamos por agora abrir. É. Ele vale, e ele vale mais ou menos alguma coisa em torno de 13 reais por quilo vivo hoje. Se é um bezerro desse, não vale hoje 2.300 reais. Ou, vamos falar em 13 reais o quilo. Muito bem. E o que que ele custa durante esse período? Ele custa pasto, em torno de 30 reais por mês. Ele custa mão de obra, em torno de 5 reais por mês. Ele custa vacinas e medicamentos em torno de 2 reais por mês. Isso é o que eu chamo de custo fixo. É isso que você está mostrando. É. Custo fixo. Esse custo fixo é cerca de 37 reais por mês. Bom, então se eu pegar um bezerro hoje, se eu desmamar hoje, a partir de hoje ele já vai custar esse valor? Não. Este mais a suplementação. Não, sim. É. Mas só ele, só ele. Só ele custa isso aqui. Não tem como sair desse custo. 35. 37. 37 reais. Muito bem. Agora eu posso dar um sal mineralizado para ele. Um salzinho. Um salzinho. Esse salzinho vai custar cerca de 13 reais por mês. Aí, então, nós temos um bezerro custando 50, não é? Sim, era o 37 que ele custava. 37 mais 13 são 50 reais. Ou eu pego esse bezerro e trato com um proteico energético. Um proteico energético vai custar cerca de 2 reais por dia. Ou 60 reais por mês. É, então... Se eu somar 60 mais os 37... Vai dar 97. 97. Então, é um custo bastante diferente. Muito diferente. Muito diferente. Bem, aí eu trato durante o período de seca. Quando eu trato com sal mineralizado, aquele dinheiro que eu gastei vai ficar em 300 reais. No final da seca. Nos seis meses de seca. Tá, entendi. 300 reais. Se eu der um sal, um proteico energético ao invés do sal, ele vai me custar 582 reais no final da seca. Então, um custou 300, o outro custa 582. Que é outra diferença significativa. É muito grande a diferença. E o que que acontece? Esse bezerro que consome o sal mineral durante o período de seca, normalmente termina seca pesando menos 20 quilos. Isso é extremamente grave. Então, de 180, ele volta para 160 quilos. E se ele for tratado, ele vai ganhar no mínimo 300 gramas por dia. Ou seja, ele vai terminar seca saindo de 180, ele vai para 250, 250 e poucos quilos. Então, eu posso, vamos dizer assim, dizer que se eu desmamar meu bezerro hoje, até entrar a época das águas lá para outubro, nesse período de abril até outubro, eu dando um salzinho para ele, ele vai chegar no final da seca basicamente com os mesmos 180 quilos. Não, com menos 20 quilos. Menos. Mas vamos supor que ele chegue com 180. Vamos supor, não perdeu. É, mas ele não... Não é assim, ele perdeu. Não é assim. Agora, se eu tratar ele com proteinado, vai ficar muito mais caro. Aí você vai ter um animal de mais de 250 quilos. Essa é a diferença. Aí já vai ser um garrotinho. Então, eu vou ficar com um animal de 160 quilos no final da seca e vou ter um outro com 250 quilos. Só essa é a diferença. E a conta que você tem que fazer é a seguinte, você tem que somar o preço do bezerro, que no começo era 2.300, mais os 300 reais que você gastou com sal mineral e divide pelo peso do bezerro. Aí você vai chegar no bezerro, que está custando 16 reais e 25 centavos o quilo. O do salzinho. O do salzinho. Ele custava no início 12,70 a 13 e agora ele custa mais de 16. E a outra hipótese, ele custava 13 e agora ele passa a custar 12,30. Quer dizer, além de você gastar mais com proteinado, no final ele sai mais barato. Ele fica mais barato. E sai mais pesado. Mais pesado e mais barato. Entendi. Com um agravante, isso aqui, esses 2 reais por dia, eu coloquei um produto para ele comprar pronto. Mas ele pode comprar o concentrado do produto, produzir na fazenda, que ele vai baixar custo ainda mais. Bom, e esse animal que você tratou com proteinado, que ficou mais caro, entre aspas, ele daqui 6 a 7 meses ele pode ir para o abate. Não, aí veja bem, aí ele é um animal de cerca de 250 quilos no meio de novembro. Aí entra o período das águas e ele vai... É outro tratamento, nós recomendamos que seja feito um tratamento para ele ganhar 1 quilo por dia até maio seguinte. Aí ele vai de 250, ele vai somar 180 quilos e ele vai para o abate antes de completar 2 anos de idade. Mas é outro tratamento lá na frente. Mas a coisa que nós precisamos frisar muito, Toninho, é o seguinte, quando você divide esses 16,25 que ele custou, quando ele não tratou direito, pelos 12,31, quando ele tratou, que ficou mais caro, a diferença de preço do bezerro dá 32%. É um quilo de um com um quilo de outro, é só 32% de diferença, é absurdo. Isso tudo que o Monteiro está falando, a gente já está acostumado de ver isso na prática. Há mais de 20 anos, 20 e tantos anos que a gente vem observando isso aí. Aí a maioria dos pecuaristas fica preocupado com o preço da rouba, mete o pau no frigorífico até hoje. O problema, eu ouvi uma vez uma pessoa falar, nós, pecuaristas, somos ruins demais de serviço. Nós é que erramos. O bezerro é bom. Nós podemos ter um bezerro altamente pesado e esse bezerro nem chegar há dois anos na fazenda nossa. E você matá-lo com um preço excelente para mercado de exportação. Essa é a diferença. E o tratamento que eu recomendo para esse bezerro, ele vai chegar aos 22, 24 meses de idade com cerca de 21 até 22 arrobas. Só isso que vai acontecer. Essa é a diferença. E aquele que foi tratado com salzinho, coitado, ele vai ficar mais um ano na sua fazenda. É, esse que é tratado só com sal mineral, ele perde o grande momento que ele tem de crescimento. O bezerro, até atingir a puberdade, ele tem uma carga hormonal para crescimento muito grande. E ele perde esse período. E perdeu isso aí e você dança. Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É, explicação melhor do que essa, só se a gente comprar o bezerro e for lá tratar. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho. Muito bom estar aqui com você. Obrigado.